Imagem do céu dessa terça-feira mais do que gelada, a terça-feira mais gelada dos últimos tempos. O Instituto Nacional de Meteorologia, acreditem se quiser, registrou temperatura mínima de 8,5 graus na estação de Planaltina. E na estação de águas emendadas, os termômetros marcaram 11 graus, mas a sensação térmica foi de 2. São as rajadas de vento que fazem o dia já frio ficar congelante. Se você já pôs o pé fora de casa, viu que o vento tá castigando mesmo, né? A máxima prevista pra hoje é de 23 graus e aposto que muita gente tá ansiosa pra sentir o dia um pouquinho mais quente, né? A umidade relativa do ar nesse horário mais quente vai chegar a 35%. Segundo os meteorologistas, só vai esquentar lá pra sexta-feira, mas não quer dizer que vai fazer calor não, viu? Vai ficar só menos frio, todo mundo aí ó, de manhã comprida, cheio de roupa, né?